No vídeo de hoje, vamos ver vários modelos de barras de crochê lindas como essa. Mas antes, já se inscreva aqui no canal e clique no botão de gostei. Vocês estão vendo este modelo? Ele foi feito em apenas uma cor, com a linha Anne. Agora, veja este modelo. Se parece muito com o anterior, porém, com a borda destacada em um tom de rosa mais escuro e com o miolo na cor amarela. O modelo que está aparecendo agora na tela foi feito com quadros, flores e com bordado de pérolas. O acabamento foi feito com uma barra em bicos. Este modelo foi feito nas cores amarela e marrom, em formato de losangos. O próximo modelo é lindo. Ele tem bordas arredondadas, flores e também tem o bordado de pérolas. Agora, veja este modelo. Ele não parece muito com uma cortina, que já mostramos aqui no canal. E realmente, este modelo foi feito do mesmo formato em que foi feito aquela cortina. O link está na descrição deste vídeo. Esta é mais uma variação do mesmo trabalho. Aqui, a borda em zigue-zague foi destacada em um tom mais escuro. Na maioria destes trabalhos, foi utilizada a linha Anne ou linha Cleia, assim como neste, que tem formato de losangos. Este modelo fica lindo em qualquer trabalho. Ele é bem arredondado, foi feito em uma cor clarinha com a borda marrom. Agora, repare bem neste modelo. Ele foi feito todo na cor branca e com poucas camadas. Já este é um modelo muito parecido. Porém, foram incluídas mais camadas e foram alternadas as cores rosa e branca. Este é um modelo de barra de crochê que eu adoro. Ele lembra umas laranjas cortadas ao meio. Bem arredondado e com a borda bem destacada. Não fica muito original? O próximo modelo que está aparecendo na tela é simples e bonito. Foi usada a cor verde e destaques na cor marrom. Mais um modelo simples e bonito. Todo em tom de azul marinho. Foi feito com uma barra trabalhada e com bicos. O próximo modelo foi feito na cor branca. Nós temos o passo a passo aqui no canal e o link está aqui na descrição do vídeo. Este é de uma cor única, mas possui variações. Como esta, em que a borda foi destacada em um tom mais escuro. Agora, mais uma variação do mesmo trabalho. Foram feitas flores e folhas para aplicação. E o miolo foi feito com uma pérola bem pequenininha. O próximo modelo lembra umas flores, porém, trabalhadas com o próprio crochê. Agora, mais um modelo com variações. Primeiro, ele aparece em uma única cor. E agora, já aparece com destaque em um tom de azul mais escuro nas bordas. Agora, mais uma barra feita com as cores amarela e marrom. Essa tem o formato de zigue-zague na parte superior e na parte inferior do losango. Essa é uma barra de crochê super sofisticada. O passo a passo também está aqui na descrição do vídeo. Ela fica linda em qualquer trabalho. A próxima barra de crochê possui pingentes em formato de flores. Foi feita em amarelo, com detalhes em bordô. Agora, uma barra em formato de corações. Ela pode ser usada, inclusive, em toalhas de banho para crianças. A nossa última barra de hoje também possui o tema floral. As flores estão na cor bordô, o miolo amarelo e as folhas verdes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever. Em breve, voltaremos com mais novidades.